Bom, e devido ao grande fluxo de pessoas na cidade para a final da Libertadores e também outros eventos que vão acontecer nesse fim de semana, um planejamento operacional foi montado e divulgado hoje. Vamos ver. A cidade do Rio se prepara para um dos finais de semana mais movimentados. São diversos eventos e, entre eles, a final da Libertadores no Maracanã. Como tudo que nós anunciamos nós fazemos, serão dias intensos no Rio de Janeiro e, por isso, nós replanejamos a atuação da PRF e da Força Nacional para o próximo final de semana para apoiar o governo do Rio no policiamento ostensivo. O jogo entre Fluminense e Boca Júnior será às 5 da tarde. O esquema, que vai ser praticado pela Prefeitura do Rio para a decisão, vai ser semelhante ao adotado na Copa do Mundo de 2014. Então tem uma diferença, não é um dia de jogo normal. Nós estamos com o padrão final de Copa do Mundo, encerramento ou abertura de Jogos Olímpicos. Os bloqueios no entorno do estádio vão começar às 6 da manhã de sábado. A Avenida Rei Pelé vai ficar fechada, assim como a Praça da Bandeira, e os trechos só vão ser liberados duas horas após o término do jogo. O próprio morador deve buscar se programar sempre que possível e evitar circular nesses horários críticos. Torcedores do Fluminense vão poder se concentrar na Cinelândia e assistir ao jogo em um telão. Segundo a Prefeitura, a escolha foi de comum acordo com os dirigentes do time tricolor. Já os argentinos poderão ficar no sambódromo. Cobertura com um plano de contingência, caso haja uma boa invasão de argentinos. Também no sábado, o Rio recebe o show da banda americana Red Hot Chili Peppers no estado Newton Santos, e a estimativa de público é de 50 mil pessoas. Já no domingo, vai ser realizada a implosão de quatro prédios da antiga Universidade Gama Filho, para a criação do Parque Piedade na mesma região. A ação acontece a partir das 7 da manhã. Um toque de recolher será emitido a partir das 6 horas da manhã. Segundo a Prefeitura do Rio, esse planejamento já havia sido combinado com os moradores que vivem ali no entorno. Eles vão ficar em postos de controle da defesa civil e, de acordo com o município, também vão ser orientados por profissionais de saúde. Em paralelo, estudantes da cidade fazem o primeiro dia de prova do Enem. Com tantos eventos, a expectativa é que o Rio receba cerca de 370 mil turistas. A média de ocupação hoteleira da cidade é de mais de 80%. Porque isso é muito importante para a cidade, é muito importante para a economia da cidade.